Acabou perdendo nos pênaltis. O Leão está fora da Copa do Brasil e o Galdeirão está fervendo na Ilha do Retiro. O Salgueiro tomou outra goleada, perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro por 5 a 0 e também está fora da Copa do Brasil. E o lateral Vitor, o goleiro Tiago Gordinho e Jeremias estão liberados pelo Departamento Médico Coral e vão jogar o Clássico contra o Náutico amanhã no Arruda. O Santa Cruz e o Náutico vão jogar, preste atenção torcedor, é amanhã às 6h30 da noite, sábado 6h30 da noite. No Náutico, o técnico Roberto Fernandes vai decidir hoje qual time vai colocar em campo amanhã. Agora tarde, tem treino fechado no CT. E atenção, o Timba contratou o goleiro Luiz Carlos, aquele mesmo torcedor que era terceiro reserva no esporte há uns anos atrás. O Jogo Aperto Pernambuco está começando. Muito bom dia para você que acompanha aqui a programação da nossa TV Tribuna. Está no ar o Jogo Aperto Pernambuco. A partir de segunda-feira, nós vamos voltar ao horário do meio-dia, hein? A partir de segunda-feira, não tem mais horário de verão, o Jogo Aperto volta a ser apresentado ao meio-dia. Então, vamos apresentar de meio-dia ao meio-dia e trinta e cinco. Ganhamos mais cinco minutos a partir de segunda-feira. Das 12h às 12h35. Está legal? Quem veio fazer o programa comigo hoje, nesta sexta-feira da galinha, foi o meu amigo, o professor Felipe Lins. Alô, prof! Alô, Aderval. Tudo bem, prof? Mais ou menos, né? Desanimado, professor. Está triste? O jogo de ontem aí foi complicado, né? O senhor, afetou o senhor ou foi, professor? Afeta todos nós, né? Todos nós, não. Me exclua fora disso, professor. A mim não afeta nada. Eu sempre soube que não lhe afetava. A mim não afeta nada. Aliás, deixa eu fazer algum serviço aqui, né? Servicinho, leão covarde, traidor. Como é que você faz isso com a torcida, rapaz? Ganou a torcida, rapaz. Tem torcedor que foi beber e dormiu com 2 a 0, acordou hoje, o time está desclassificado. Oxi! E negócio! Olha, antes de começar o programa, para começar bem essa resenha, eu tenho um recado especial para você, meu amigo. É isso! Meu amigo, minha amiga, eu estou falando da toscana de frango nato. Quando a toscana de frango nato entra em campo, o churrasco já começa bem. É verdade! A toscana de frango nato é feita só com carne nobre. 100% peito, coxa e sobrecoxa, é isso mesmo. Bate o bolão, do primeiro tempo até a prorrogação. E é suculenta, macia, fresquinha. E se tiver uma cervejinha de lado, aí ficou a dupla artilheira. É legal, é bacana. Quer marcar um golaço no churrasco? É, vai de toscana de frango nato. Com toscana de frango nato, o churrasco já começa bem. Ficou com água na boca, não ficou? Gostoso demais. Vamos começar com a vergonha do esporte. Vergonha, é isso mesmo, vergonha. E muito mais vergonha. O torcedor do esporte está arretado. Acredite, o esporte foi eliminado da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, pelo ferroviário do Ceará, gente. Ontem, dentro da Ilha do Retiro. Quem acompanhou esse desastre todo e vai mostrar pra nós agora, foi a querida repórter Fábia Raposo. Solta aí. O esporte entra em campo sem o atacante André, que tinha sido confirmado na equipe, mas reclamou de dores no joelho e ficou de fora. O time rubro-negro domina os três primeiros minutos do jogo, mas é o ferroviário do Ceará quem tem a primeira oportunidade, logo aos seis minutos, com Valdo Bacabal, que recebe dentro da área e tenta encobrir Magrão. Em seguida, outro lance perigoso, novamente com Valdo Bacabal, que tenta de cabeça. O esporte também perde a chance de abrir o placar nessa cabeçada de Leandro Pereira, aos 26 minutos. O jogador se machuca na placa de publicidade e é substituído por Rogério. Nessa outra cabeçada, agora de Henriques, o Leão também deixa de balançar a rede. Mas o gol vem em seguida, aos 38 minutos, com o Anselmo. Fim de primeiro tempo, 1 a 0 na Ilha do Retiro. O segundo tempo começa equilibrado. Rogério tenta primeiro. O ferroviário acerta essa no travessão com o Valdecin. Depois, o jogo parece ser do esporte. Fabrício faz o segundo do Leão, logo aos 10 minutos, de cabeça, depois de um contra-ataque. Rubro Negro perde mais um. Mas faz o terceiro, aos 26 minutos, com Marlona. O esporte, praticamente classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, leva o primeiro, aos 30 minutos. Mas quem marca para o ferroviário. E em 10 minutos, a história muda. O esporte perde mais um gol, aos 36. E leva o segundo, aos 37, novamente com o Masinho. Aos 40 minutos do segundo tempo, Valdecin empata o jogo. O jogo vai para os pênaltis. O ferroviário começa as cobranças. E faz o primeiro com o Janeudo. O esporte também faz com o Tomás. Valdecin marca para o ferroviário. E Léo Ortiz para o Leão. Rodrigo Rodrigues não dá chance a Magrão. Fabrício faz o dele. Masinho amplia no canto esquerdo. E Bruno Colasso defende a bola de Rogério. Mota tem a chance de acabar a decisão. Mas Magrão defende e devolve a chance ao esporte. É Marlone quem vai para a cobrança. Chuta fraco. E Bruno Colasso não deixa a bola entrar. Fim de jogo com o esporte que estava quase classificado, eliminado da Copa do Brasil. Eu particularmente me sinto, conversei com os jogadores, me sinto responsável por isso. Porque fui eu que escalei, eu que substituí. Então, logicamente, nós temos que agora, junto com eles, nós sabemos que é muito difícil, é um momento difícil para todos nós. Mas nós estamos aqui e nós temos compromisso com o clube e nós vamos trabalhar para isso. Professor Felipe Lins, com todo o respeito que eu tenho ao mestre Nelson Batista, e com todo o crédito que ele tem aqui no futebol de Pernambuco e do Brasil, mas eu acredito muito a derrota a ele. Acho que ele é um dos responsáveis. O time do esporte, como um todo, é irresponsável, na minha opinião. Só que acho que o professor fez uma alteração ontem, ele até na entrevista coletiva, ele fala depois, que teve que fazer uma alteração forçada, o lateral direito. Sentiu cãibra, ele teve que machucar, ele pegou o Fabrício e tirou da cabeça de área, que estava encaixado ali com o Anselmo, e colocou para a direita. E aí, onde é que ele erra? Eu acho que ele coloca o Neto Moura, quando já estava ganhando o jogo por 3 a 0. Por que é que você vai colocar o Neto Moura? Neto não marca ninguém. Aí ele colocou o Neto e, a partir daí, o time desandou em campo, tomou três gols. Eu acho que ele deveria substituir o Fabrício por um jogador de marcação, na minha cabeça. Posso até estar errado, mas o Thalisson marca muito mais do que o Neto Moura. Para mim, este foi o erro do seu Nelson. Agora, a responsabilidade é do time. Você não pode, um time está ganhando de 3 a 0, com todo respeito ao Ceará, ao Ferroviário do Ceará, tomar três gols em dez minutos do Ferroviário. Então, essa é a minha percepção inicial. Professor Felipe Lins. Ah, Derval, eu discordo quanto à culpa do Nelsinho. Eu acho que, se olhar as duas substituições que ele teve que fazer, e nenhuma das duas ele tinha peça para aquela função. Nem na lateral direita, no Felipe, nem no André. Aliás, no Leandro Pereira. Não tinha um atacante. Ele tinha dois zagueiros no banco, três volantes com as mesmas características, na minha opinião, e dois atacantes de velocidade, no caso do Índio e do Rogério. Então, falta o Nelsinho, qualidade. O esporte vai para um jogo desse ontem, você precisa fazer duas substituições, que você, em nenhuma delas, tem o jogador da função. É preocupante. O esporte jogou, com todo respeito, contra o Ferroviário. Imagina se isso for numa Série A. Então, o Nelsinho escolheu o Neto Moura. Como eu falei, os três têm basicamente a mesma característica. O Pedro Castro estava no banco, há muito não entra. O Thalisson e o Neto Moura. E o esporte vem sofrendo há muito tempo com essas bolas pelo lado do campo. Não é de hoje. Ontem tomou dois gols assim, e um de bola parada. Então, infelizmente, eu discordo da questão do Nelsinho ter falhado, ter errado na substituição. É claro que ele vai assumir a responsabilidade, mas acho que o problema do esporte é muito maior do que esse jogo de ontem. Falta peça para uma competição tão difícil como é a primeira divisão. O ano passado, o esporte tinha um time muito mais qualificado, e por muito pouco, não caiu. Esse ano, tem que correr contra o tempo para reforçar. Eu concordo com o senhor, quando o senhor disse que o problema do esporte é muito maior. Acho que o time do esporte é um time sem comando, e onde não tem quem manda, não tem quem obedeça. O time virou uma esculhambação. O que os jogadores fazem no esporte, até do ano passado, é inacreditável. É uma casa que não tem dono. Desculpe, presidente Arnaldo, meter o pau do senhor hoje é empurrar bêbado de ladeira embaixo. Porque o senhor está na pior situação que alguém poderia estar comandando um time de futebol. Todo mundo contra. Então, eu não gosto dessa situação. Mas o senhor parece um fantoche comandando um clube da grandeza do esporte, Clube do Recife. Eu acho que o maior gesto de amor ao esporte que o senhor poderia dar neste momento seria renunciar. Desculpa, torcedor leonino. Eu procurei fazer o melhor, mas não deu. Então, eu estou indo embora. Muito obrigado e até logo. Esse seria um gesto de grandeza extraordinário. Porque o senhor realmente está mostrando uma incompetência muito grande na gestão do esporte Clube do Recife. Isso é lamentável. Além da arrogância, prepotência, não respeita ninguém. E aí o senhor está pagando essa conta. Aliás, a torcida está pagando a conta de erros e da sua irresponsabilidade. Aliás, tem notícias agora na rede social dando conta de que toda a direção de futebol teria renunciado, teria entregue o cargo. Isso ainda não é oficial. A ilha do Rio de Janeiro está toda pichada. Tem vídeo aí? Olha só, Ian. Esculha a banda Arnaldo. Fazendo ameaças. Isso aí é muito grave, inclusive. Ameaçando familiares dos jogadores. Isso também a gente não pode permitir, não pode aceitar. Pedindo o Homero. O Homero é o presidente do conselho. Há uma revolta geral, generalizada, entre torcedores do esporte, sócios, conselheiros. Agora, eu acho que o protesto tem que existir. O torcedor do esporte não pode cruzar os braços vendo o que viu ontem. Que aquilo ali, para mim, é pior do que a batalha dos aflitos. O Nato perdeu para o Grêmio. O esporte me perde para o Ferroviário do Ceará. Isso é uma esculhambação, ganhando de 3 a 0. Isso não tem precedente na história, na minha opinião. Agora, sem violência. Sem violência. Fazer pressão. Eu acho que tem que fazer pressão. E para a Ilha do Retiro, pedir a renúncia de toda a diretoria do esporte. Eu acho que, dessa forma, realmente, o protesto é sadio e é válido. Deixa eu passar no Twitter, porque aí eu perguntei de quem é a culpa pela eliminação da Copa do Brasil. Dedé diz, Arnaldo Barros, toda gestão. E quem elegeu? Luiz Henrique diz, toda gestão, Débora. Manda um abraço para o esporte zap. Felipe Caçador, ex-presidente da Esculhamba. Enfim, ofender também, eu não vou falar isso aqui. Ramon Ferreira. A diretoria e jogadores. Eric Douglas, a culpa é das estrelas. Ramates Bela Vista. Esse está tirando onda, diz Ficarnaldo. Flávio Rodrigues diz, o sapato de todo o elenco. Dinheiro não entra em campo. Parabéns ao ferroviário. Tiago Cunha, ferroviário. Demetrius Wanderlei, Juninho e André Ambev abandonaram a barca. Pronto, está aqui o protesto do torcedor. É uma pena, mas alguma coisa tem que ser feita na Ilha do Retiro imediatamente, porque o esporte agora só tem o pernambucano e a primeira divisão. Depois que abdicou da Copa do Nordeste, porque sabiamente essa competição não tem importância nenhuma para o esporte, porque o esporte é maior do que Pernambuco, porque o esporte não cabe mais, porque o nível do esporte é Libertadores, é Sul-Americana. É danado, né rapaz? Olha, deixa eu falar do canal da construção. Está na hora de falar do canal da construção, é isso. Olha, venha aproveitar as ofertas de verão, investir na sua casa. O lugar de comprar e economizar é do canal da construção. Linda Coral rende muito. Latão de 18 litros, que você pode pintar até 500 metros quadrados. Apenas R$ 179,90. Massa Corrida, R$ 36,90. Galão Coralá Acrílica, R$ 26,90. E tem mais. O sistema tintométrico da Coral, pioneiro na América Latina, tem uma cartela com até 2.500 cores, podendo atingir através da pigmentação 20.000 cores. Cerâmica tipo extra, de vários modelos, a partir de R$ 11,90. É isso, viu? Só essas ofertas e muitas outras das duas lojas do canal da construção, uma na zona sul, outra na zona norte. Em boa viagem, na Avenida Fernando Simões Barbosa, 1274, antes do restaurante Ponteio. No Arruda, na Avenida Bebeli, de 1501, canal da construção. O lugar certo para você economizar. Olha, rapaz, quem também foi eliminado foi o Salgueiro. O Carcará tomou uma sapatada. Foi 5x0 para o Fluminense do Rio. O time do Sertão, rapaz, quem era o Salgueiro Felipe Lins? 13 gols em 3 jogos, não é? Falamos isso aqui no programa da semana passada. Pois é, rapaz. Danado, né, rapaz? Horrível, horrível. Muito ruim. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Maurício, lá do Barcelona do Jordão. Ele disse que o time está completando 39 anos neste domingo. Então, parabéns aos meus amigos do Barcelona do Jordão. Abraço grande para todos lá. Vamos parar na bonitona agora, bora? É! A folia continua na Maravilha, Motos. Olha só, você vai continuar pulando de alegria e não vai perder esta oferta extraordinária. É a XRE 300 Standard 2017. Por apenas R$ 17.446,00 à vista. Ou entrada, mais 55 parcelas de R$ 445,65. Tem também 50% de desconto no emplacamento, hein? Metade do emplacamento é por conta da Maravilha, Motos. Agilize o seu cadastro, não perca esta oportunidade. Mande os seus dados para o WhatsApp Honda 991-45-1240. 9-9-1-45-1240. Mande toda a sua documentação para esse zap aí, tá? Maravilha, Motos, a casa da Honda. Respeite os limites de velocidade. Chegou a hora agora da coluna social. É, você vai aparecer aqui no jogo aberto. Participe você também. Vamos começar mostrando este trio do esporte. É a Paula, o Gico e Pathy. Na Arena Pernambuco. Que foto legal. Eles devem estar arretados com elas, né? Elas devem estar arretadas com o Leão, hein? Tem também a Roberta e o filho dela, o Pedro. Também torcedora, torcedora do esporte. Também deve estar fumaçando. Agora o Alvirubro Wallace. Mandou este vídeo para a gente, tirando onda com a eliminação do esporte. E foi isso. Solta aí. O que deu, o que deu. Aliás, ele está rodando ainda de meme. Quando o esporte perde de uma forma... Naturalmente, já é greia. Imagina da forma que o esporte perdeu ontem. Tricolores e Alvirubros fazem a festa. Para finalizar, vamos mostrar uns vídeos da seleção pernambucana, rapaz, campeã. Da Copa do Mundo Kids de Futebol 7. Que aconteceu nos dias 7 e 17 de fevereiro. Cadê? 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 Solta aí. Participaram 6 seleções. A pernambucana foi campeã da categoria sub-12 e vice-campeã da sub-13. 24 atletas fizeram parte da delegação. Parabéns para todos eles. Olha, eles fazendo uma festa bonita aí no pódio. É a juventude pernambucana, né, rapaz? E parabéns à Federação Pernambucana do Futebol 7, né, que acabou incentivando e mandando a delegação pernambucana. E já vem com resultados brilhantes. Muito obrigado a todos e um abraço. Parabéns, tá? Participe você também. Mande sua foto ou seu vídeo aqui para o WhatsApp da TV Tribuna. É o 97307-1315. É isso. Agora preste atenção. Olha, você já ouviu falar em juros abusivos. Você é vítima disso? Você sabia que pode estar pagando o banco duas vezes? Se você tem um carro, caminhão ou moto financiados ou uma dívida no cartão de crédito, ligue agora para a consulte e a assessoria. A consulte pode te ajudar a reduzir o valor da sua parcela ou até mesmo quitar a sua dívida. Anote esse número agora e ligue. 4062-8279. 4062-8279. Está sendo ameaçado pelo banco, tá? Não devolva seu veículo. Não perca aquilo que você já pagou. Pare de sofrer com ameaças abusivas. Ligue para a consulte e a assessoria. 4062-8279. A consulta é totalmente grátis. A consulte é especializada em reduzir a sua dívida e no combate à temida busca e apreensão do seu veículo, com resultados comprovados. Agende uma consulta gratuita e com esses casos reais, que já foram resolvidos, inclusive. A única empresa com garantia de redução ou seu dinheiro de volta. É isso mesmo. Se a consulte não resolveu o seu problema, devolve totalmente o seu dinheiro. Ligue agora. Não perca tempo e saiba o quanto você está pagando de juros. 4062-8279. Ou mande um WhatsApp para o 99722-4055. Juros abusivos, nunca mais. Daqui a pouco, nós vamos voltar falando sobre o clássico entre Santa Cruz e Náutico, que vai acontecer amanhã. Bota na sua agenda aí, hein? Amanhã, no Arruda, às 6h30 da noite, em Santa Cruz e Náutico. É rapidinho e a gente volta. O Brasil terá, pela primeira vez, uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação. Governo Federal. Sou nordestino e sou trabalhador. Se quebrou, ajeita, joga fora ou remenda. Para isso tudo, a Tupan tem um feirão de ferramentas. Feira Furadeira Black & Decker por R$ 99,00. Serra Marmor e Bosch por apenas R$ 299,00. Lavadora de pressão Wunder por apenas R$ 279,90. Esmerilha tem a angular Black & Decker por apenas R$ 139,90. E tudo em até 10 vezes no cartão. Com o Center Tupan, sua casa mais feliz. O Brasil terá, pela primeira vez, uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação. Governo Federal. Jogo Aberto Pernambuco. Oferecimento. Canal da Construção. O lugar certo para você economizar. E Maravilha Motos. A casa da Honda. Ligue 21220767. Olha, segunda-feira, nosso encontro está marcado ao meio-dia, viu? Acabou o horário de verão. Meio-dia, meio-dia e 35, jogo aberto a partir de segunda-feira. Logo em seguida, o Ronda Gerais. Tá legal? Jô, tá aqui. Nós vamos falar deste produto que tem credibilidade. É o Vital 500, Jô. Boa tarde, Aderval. Boa tarde. Você que tá aí nos assistindo, rapaz. Tem torcedor chorando aí, ó. E você que tá sofrendo com formigamento, com preço malto. Eu sei. Com a má circulação, a taxa do colesterol, todas alteradas. Chega de chororô, rapaz. Vamos adquirir saúde, ó. Liga 0800-591-3119. É o Vital 500. É um complemento alimentar 100% natural. A base do puro ômega 3. Ele age diretamente na circulação. E todos esses problemas abordados pela Joaquim, eles vão embora. Tem coisas que dá pra resolver, né? É. Agora não pode virar o jogo, né? Não pode virar o jogo. Olha aí, ó. Não para por aí, não. Olá, biritite atacada, varizes inflamadas, indisposição na memória, pernas inchadas. Não consegue nem bater aquela bolinha, rapaz. Muda isso, ó. 0800-591-3119. Aí a gente segue lembrando que esse é um sucesso danado há mais de 10 anos no Brasil. Cuidando da sua saúde. Que esse ômega 3 aqui, o Power, o original, não vem de farmácia. Então, tem de ligar pro 0800-591-3119. Pode ligar do celular sem crédito. É verdade. Você pode pagar no boleto bancário, no cartão de crédito e a vicha tem desconto, Jo. Mega descontão. Entregamos na porta da sua casa em até 24 horas com a maior comodidade pelo nosso motoboy. Em toda a região metropolitana e em algumas cidades do interior também. Caruaru, Moreno, Carmo, Igarassu e Tapsuma. Ligue agora e receba da porta da sua casa. Sentadinho da poltrona aí, não faz nem esforço. E as 200 primeiras pessoas que ligarem agora e comprarem o seu kit completo com apenas dois produtinhos, vai ganhar de presente a vitamina D. Presente pra você, pra ter ossos fortes e saudáveis. Então, não paga a ligação, frete por nossa conta e de presente pra você. A super vitamina D, ó, pra você. Isso, ligue agora mesmo. 0800-591-3119. Vou repetir. 0800-591-3119. Viver com saúde é viver com o Vital 500. Tchau, tchau. Perde não, rapaz. Liga. Olha, o Náutico contratou o goleiro Luiz Carlos. O jogador de 29 anos é o 22º reforço do Timbu na temporada. O atleta foi revelado no Internacional. Passou no esporte entre 2015 e 2017, onde era a terceira opção do elenco. É, e fez apenas um jogo oficial. Ano passado, Luiz Carlos estava no Tubarão de Santa Catarina. Ele também já passou pelo Monte Azul de São Paulo, São José do Rio Grande do Sul, Juventude também de lá, e no União de Leiria de Portugal. Sobre o clássico de amanhã contra o Santa Cruz, o técnico Roberto Fernandes vai esperar a recuperação dos jogadores para saber quem vai colocar em campo. O treino vai acontecer hoje à tarde, a reapresentação, e vai ser fechado para a imprensa. O possível time vai ser aquele que venceu o Fluminense de Feira de Santana pela Copa do Brasil. Cadê? Bota aí a prova de escalação do Náutico, gente. É o Bruno, o Thiago Ennis, Breno Calisto, Camutanga e Kevin. Negrete, Josa, Medina, Rafael Assis, Fernandinho e Wallace Pernambucano. Bom, a prioridade do Náutico, professor, é a Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Não é Pernambucano. Então o Náutico pode perder o clássico, né? É, me parece que o Roberto já deixou claro que vai jogar o jogo da terça-feira contra o Afogado, se não me falha a memória, com um time alternativo, né? E aí esse jogo de amanhã ele vai decidir principalmente em relação à parte física, né? Pois é. Foi um jogo complicado contra o Fluminense e a prioridade, como você falou, tem que ser o Bahia na quinta-feira. Pois é, isso que eu ia dizer. Vai jogar na terça com um time alternativo porque na quinta tem o Bahia, né? Aí sim é prioridade, né? Pois é. Deixa eu ir nos Twitters do Náutico. Eita, turma do Facebook, um abraço para todo mundo que está nos assistindo no TV Tribuna PE. O meu bichinho aqui descarregou hoje. Eu acabei não montando ele para carregar. Mas um abraço para todos do Facebook, tá? Eu perguntei ao torcedor do Náutico se concordou com a contratação do Luiz Carlos. Aí o Johnny diz, sim, Deva, a hora é de apoiar. Carla diz, se ele jogar bola, mas se for perna de pau igual a esses que estão aí, Cassiano Chagas, sim, Deva. Fábio Kelvin diz, não. Podia esperar para trazer um outro melhor. Deixa eu falar do Santa Cruz, porque vai ganhar reforço para o Clássico. O Santa Cruz deve ter três novidades para o jogo de amanhã diante do Náutico no Estádio do Arruda pelo Campeonato Pernambucano. O lateral direito, Vitor, está recuperado da lesão na coxa direita. E o goleiro Tiago Gordinho também está curado do desconforto muscular na coxa direita. O meio atacante Jeremias está livre das dores do joelho direito. O trio treinou normalmente ontem à tarde e pode ser opção para o treinador. Quem também treinou com o elenco coral foi o atacante recém-contratado, Fabinho Alves. O jogador ainda não foi regularizado, mas fica na expectativa da liberação até o final da tarde de hoje. O técnico Júnior Rocha também vai fechar o treino de hoje, mas a provável escalação do Santa Cruz vai ser essa aqui. Tiago Gordinho, Vitor, Augusto Silva, Genilso e Ávila, Luiz Otávio, Jorginho, Arthur Rezende, Jeremias, Robinho e Vinícius é o que o Santa Cruz tem de melhor nesse caso, não é, professor Filipe Lins? Com certeza, Devaldo. É o que ele tem de melhor e o Júnior vai buscando aí a sua sequência através de trozamentos. Já são duas vitórias seguidas, isso é muito importante, né? No atual estágio, o principal é você começar a vencer, depois você vence e joga bem. Então o Santa está entrando no caminho certo aí novamente. Olha, deixa eu terminar falando aqui da nossa Taça Tribuna Band. Você já se inscreveu para a Taça Tribuna Band de futebol? Ainda não? Entre no site valesportes.com.br, escolha a categoria e faça a inscrição do seu time. Só lembrando que cada equipe vai ganhar uniforme, bola e carteira oficial do torneio para os atletas. A Taça Tribuna Band de futebol é sucesso garantido, rapaz. Eu tenho aqui a relação dos clubes inscritos até agora. Mais de 70 clubes já se inscreveram. O primeiro foi Associação Atlética Navarro, bola para o alto, escola de futebol golaço, 11 Futebol Clube, COC Futebol Clube, Real Madrid, núcleo oficial do Vasco da Gama e Recife, Esporte Clube do Recife A e B, Guerreiros FC, Escolinha do Futuro. Então, rapaz, tem muita gente, Igarassu, Atlético Santana, um abraço para todo mundo. Inscreva, essa competição vai ser um sucesso danado. Professor Felipe Lins, abraço. Vamos almoçar, né? Bora. Bora almoçar. Quem vai ganhar o clássico, professor? Rapaz... Demorou muito. Clássico eu não gosto de empobrar não, Adevão. Tá bom. Sérgio? Esme aqui digníssimo. Quem vai ganhar o clássico, Sérgio? É clássico, Adevão. Clássico ninguém diz quem vai ganhar. Quem diria que o Nauta quer ganhar do esporte? Mais uma vez, o favorito é o Santa Cruz, né? O clube maior, mais tradição. O favorito é o Nautico, Sérgio. Deixa de conversa, rapaz. O Nautico é um azarão. O Nautico tá melhor, rapaz. Não venha com a sua apelação pra cá, não. Não venha com a sua apelação pra cá, não. Eu sei que o senhor tá arretado, porque o Esporte botou 3x0 na Batalha da Ilha, e houve esse empate e os pênaltis, né? O senhor deve tá muito arretado aí, viu? Por que eu tô arretado? Não, você tá dando pra perceber. Mas não venha querer secar o meu Nautico, não. O Nautico é o azarão. O que vier pro Nautico é lucro. Eu acho que o Nautico é favorito pra amanhã. Agora, mim, tem os destaques do Honda. Os destaques do Honda. Entre muitos destaques... Tem que cruzar o dedo pra o senhor secando o meu Nautico aí, pelo amor de Deus. Meu Deus. A Derval, que coisa revoltante aconteceu em Carpina, na Mata Norte. O que foi? Assaltaram um casal, só que fizeram o seguinte. Estupraram a dona da casa e obrigaram o marido da mulher a ficar assistindo. Eita. Ameaçaram o homem com arma de fogo. A senhora, a gente vai estuprar. Ficaram de 10 horas da noite até 1 hora da manhã. A gente vai estuprar a sua mulher e você vai assistir. E o homem, coitado, ficou chorando, sem poder fazer nada. Se ele tentasse fazer qualquer coisa, ali ele morria. E a mulher dele sendo estuprada na frente dele. Pra você ver a maldade, a ruindade, a safadeza dos criminosos. E a gente vai trazer isso logo no começo do programa, Derval. Até já, então. Até já. Segunda-feira, né, você... Estamos no horário de volta, horário normal, né? Meio-dia e 35, você, não é isso? É meio-dia e 35, é? É, meio-dia e 35. Se o senhor, a hora que o senhor quiser. Não, a diretora. Isso. Nós ganhamos 5 minutos. Eu ganhei 5 minutos no final. Pra falar mais do esporte. É, e você ganhou 5 minutos também a mais, né? Que beleza, ódio. Não é verdade? Tá jóia. Tchau, Sérgio, um abraço. Um abraço. Olha, muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Sérgio, vem aí com Ronda Geral. Não esqueça, segunda-feira, o nosso horário, meio-dia. De meio-dia a meio-dia e 35. Tá legal? Coloca a mão no peito aí, professor Felipe Lins. Você que tá em casa também. Feliz é aquele que tem Deus no coração. O implacável vai mergulhar. Bom programa, Sérgio de Orizio. Muito obrigado, meu amigo Aderval Barros. Caso da menina morta em Igaraçu. Teve tumulto no cemitério porque disseram ter visto o assassino lá durante o enterro. Mãe mata a filha e tenta o suicídio em Paulista. Bebê quer...